Obrigada. Eu quero, antes de iniciar a minha fala, registrar a presença do ex-deputado Vivaldo Barbosa, deputado constituinte que muito nos orgulhou, não só pelo Brasil, mas pelo Estado do Rio de Janeiro também, deputado. Muito obrigado pela sua presença em luta em Brasília, pelo Estado brasileiro e pela soberania nacional. Hoje nós realizamos um ato político aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pelo cessar-fogo, pela paz, indefesa e contra o genocídio do povo palestino. Eu puxo a partir desse ato, que foi um ato de grande representação diplomática e da sociedade civil e de parlamentares também, para dizer que nós temos recebido muitas pessoas de entidades e de representações que estão absolutamente desesperadas com o que ocorre hoje, que é um genocídio ao vivo, nas telas da televisão brasileira. Mas temos recebido também muitas pessoas da comunidade judaica do Brasil, pessoas de etnia judaica, que são judeus, que são filhos, que têm vinculação direta com a sua etnia e que estão muito preocupados. E, na grande maioria, solidários ao povo palestino, pessoas que lutam por essa paz duradoura entre os dois povos, mas que estão muito preocupados, porque esse momento de guerra, de violência, gera muito ódio. E o ódio, e esse discurso de ódio contra a esquerda, contra a comunista, contra os palestinos e também contra os judeus, muitas vezes, levam a atitudes de pessoas desinformadas, às vezes desequilibradas, a agredirem as outras pessoas. Então, obviamente, a comunidade judaica brasileira, que nada tem a ver com o governo Netanyahu, com o Estado de Israel que comete o genocídio e que faz aumentar a violência o discurso de ódio, tem medo, tem medo do que possa ocorrer com eles e com seus filhos. Da mesma forma como os descendentes dos palestinos no Brasil também têm medo do ódio do que possa acontecer com eles. E a esquerda brasileira tem sido solidária à população civil de todos os territórios. E, de forma alguma, nós apoiamos o antissemitismo. De forma alguma, isso, para nós, é algo normal ou natural. O preconceito, a discriminação de qualquer povo tem que ser repudiada por nós. E, por isso, eu quero me dirigir aqui, em particular, neste momento, depois do que já falei várias vezes sobre a repulsa que tenho da atuação do Estado de Israel sobre o povo palestino, mas eu quero me dirigir a esta comunidade judaica brasileira, que a esquerda brasileira não tem nenhuma vinculação com o antissemitismo e luta contra ele. Luta contra ele. Só para terminar, presidente. E luta contra ele, porque nós não podemos aceitar violência contra o povo judeu que vive no Brasil, contra a etnia judaica que vive no Brasil, seus valores, seus costumes, seus filhos, suas famílias. Nós precisamos, de fato, dirigir uma palavra de solidariedade, de generosidade e de luta contra o antissemitismo que cresce não só no Brasil, mas cresce no mundo. Da mesma forma como nós nos dirigimos ao povo palestino e seus descendentes, que tem a nossa solidariedade, a nossa luta em defesa do Estado palestino, em defesa da paz, pelo cessar-fogo e contra o genocídio que hoje se abate sobre ele. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão. E quero dizer, em particular, à comunidade judaica brasileira, que nós lutaremos contra o antissemitismo, porque não é correto que o povo pague pelas ações criminosas do Estado de Israel. Muito obrigada, presidente.